Nós estamos aqui em Sapezal, Mato Grosso, a 500 quilômetros da capital mato-grossês. Viemos aqui mostrar, registrar o momento do que está acontecendo aqui na BR-364, onde a população de Sapezal, envolvendo várias pessoas jovens, pessoas adultas, vieram então aí nessa paralisação aqui na cidade de Sapezal. Vários caminhões estão parados para que você possa enxergar lá do outro lado, tanto com sentido a Campos de Julho e também com sentido ao centro da cidade de Sapezal, ou até mesmo para viajar para Campo Novo do Paracis, aqui foi feito um bloqueio. O bloqueio a gente pode ver pneus ainda queimando, temos ali, são cargas de terra que foram colocadas. E nós estamos aqui para registrar todo esse momento. Muitos carros estão sendo parados, porque o bloqueio aqui é forte. começou desde a noite de ontem, logo após o resultado da eleição. Muitas pessoas estão dizendo aí que não concordam com esse resultado. Então esse aí é o questionamento da população de Sapezal, como em outras cidades, também está acontecendo esse bloqueio. Nós estamos aqui, né, para mostrar, ver a indignação de muitas pessoas estão presentes. Todo mundo sabe aí que aconteceu na noite de ontem, sobre a eleição, aonde foi eleito o Lula, né, e algumas pessoas estão indignadas. Por isso é o questionamento desse bloqueio aqui na BR-364, na cidade de Sapezal. Estamos aqui hoje, nessa manifestação pacífica aqui, estamos vindo aqui para passar um recado, para prestar a nossa indignação com esse resultado, que a gente não acredita ainda. Estamos aqui para mostrar o nosso apoio ao nosso presidente, e viemos aqui para mostrar que a gente não é a minoria, que a gente é a maioria aqui. Estamos aqui com os jovens também, trouxemos aqui pneus, estão ajudando. Estou aqui desde ontem às 10 horas da noite, não fui dormir ainda, só fui em casa tomar um banho. E estamos aqui, vamos continuar até o fim, até termos uma resposta. Estamos aqui numa manifestação pacífica. O que aconteceu? Nós não concordamos com o resultado. A gente acha que tem coisas erradas. A manifestação nossa é pacífica, passa as pessoas que estão citadas, não estão no chão passado. E é isso que estão fazendo, a manifestação pacífica, e queremos o resultado, ver o que vai acontecer. Nós não aceitamos esse resultado. Bom, muitas famílias estão presentes nessa manifestação. Vimos aí que foram colocados pneus, depois vocês colocaram alguns entulhos ali, terras ali, para não ter essa movimentação de pneus, né? Sim, os pneus nós colocamos ontem à noite, e o que aconteceu? É muito, fica muito, como é que eu vou falar para você? Muita fumaça, está atrapalhando. Aí colocamos terra, é terra, não é entulho. A PRF está aqui, também está tranquila, a gente está conversando tranquilo com eles também. O que foi decidido para passar, vai e volta, agora parou totalmente. E família, como a gente falou, jovem, estão todos aqui junto com nós. O jovem ficaram ontem das 9 horas até hoje de manhã, foram em casa, tomaram banho, estão aqui novamente. Então está todo mundo enganjado nesse resultado. Bom, agora fechou de ver, nem caminhão da esquerda quanto da direita não estão passando. Nem caminhão, nem carro pequeno, só passa só ambulância, carga viva, e as pessoas que estiverem doentes, nós estamos deixando. Aqui é passivo, não é aquela coisa errada, mas está trancado. Bom, então vocês estão fazendo algo que vieram da cabeça de vocês para fazer essa manifestação, essa paralisação tranquila, né? Isso, a gente se uniu e a gente não está acreditando nesse resultado. A gente está esperando uma resposta agora do Bolsonaro e o que vai acontecer, para nós tomar mais providência, né? Se ficamos, continuamos, o que vai acontecer? Nós não aceitamos esse resultado. Não satisfeitos com o resultado das apurações das urnas, a gente resolveu fazer uma resistência civil, tá? Mobilizando todo o município, porque em termos de carreatas, de conversas, de bate-papos, a gente viu que o que condiz a realidade da sociedade não é o que a gente viu nas urnas. Então, como todo o país está fazendo, a gente resolveu fazer a nossa parte aqui também, e estamos aguardando algum pronunciamento. Enquanto isso, a gente mantém a BR fechada, tá? Não temos dia nem hora para parar a nossa mobilização, e vamos aguardar alguma manifestação, alguma declaração em relação ao governo federal, para a gente tomar a nossa decisão aqui. Então, está a ordeira, tá? Está em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, não tivemos nenhum problema até agora, não vamos ter também, que não é o nosso intuito. Está passando normal ambulância, polícia, bombeiros, o que houver necessidade dentro desses três, estarão passando, sem problema nenhum. E, dentro do restante, está trancada a BR, e a gente só vai abrir após ter algum pronunciamento, ou pedindo para liberar, ou pedindo para continuar. E o quanto for necessário continuar, a gente vai continuar aqui. Alguma notícia lá de cima, que vocês possam nos passar essas informações? Por enquanto não, a gente está num grupo das movimentações, a nível de Brasil, a gente está trocando informações com outros movimentos, em outros municípios, tá? Está grande, Mato Grosso é um dos maiores, mas tem muito em Santa Catarina, Goiás, Minas Gerais, tá? Então, a gente vai estar conversando com eles, está se mantendo firme, todos, e até agora não tivemos nenhum parecer em termos federais, mas estamos aguardando. Mato Grosso, a maioria da cidade estão aí, contando bem com esse bloqueio. Sim, a maioria. A gente vem desde Sinop, Sorriso, Lucas, Nova Mutum, Campo Novo do Parecis, Sapezal, soube que tem em Bras Norte também, Campos de Julho, nossa cidade vizinha aqui, e está estendendo para Rondônia. Fechou Porto Velho, que é a capital de Rondônia, a gente está sabendo de alguma ali em Ariquemes também, então está ficando grande, está muito grande. lá no Trevo do Lagarto, em Cuiabá, está fechado também. Então, acho que a gente tem que se manter firme nesse momento, em busca de uma democracia, né?